Essa organização criminosa, eles atuavam no tráfico de drogas lá no Paraná e os líderes moravam em apartamentos de alto padrão aqui em Santa Catarina, ostentavam carros de luxo. A gente já está entrando em contato novamente com o Tenente Coronel Daniel Nunes, da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Boa tarde, Tenente. Consegue me escutar? A ligação não está muito boa, a conexão pela internet, mas uma boa tarde a todos. Está conseguindo me ouvir bem? Boa tarde. Coronel, explica para a gente essa operação que aconteceu ontem na cidade de Itapema e também em Itajaí, aqui em Santa Catarina. Essa foi uma operação integrada com a Polícia Militar do Estado do Paraná, junto com a Polícia Militar de Santa Catarina, com dois batalhões envolvidos. Nós tivemos o 12º batalhão, que é sediado em Balneário Camboriú, o 1º batalhão em Itajaí. Nós somamos os esforços com a inteligência da primeira região de Polícia Militar do Estado do Paraná, em que eles tinham o foco de prender os principais líderes de uma facção criminosa que atuava no Centro Industrial do Paraná, de Curitiba. E ontem nós cumprimos cinco mandados de busca e apreensão aqui na nossa região, dois na Praia Brava em Itajaí e três na região de Itapema. Aqui na Praia Brava nós prendemos o principal líder da facção criminosa e essa imagem que aparece das equipes entrando no apartamento de alto luxo dele foi o momento da prisão que aconteceu por volta das seis da manhã. Eu parabenizo a equipe da inteligência do Paraná por ter levantado todas essas informações com 37 mandados de busca e apreensão e somando com Santa Catarina e mais 22 mandados de prisão. As imagens dessa prisão a gente acompanha agora na tela, né? É, foi uma operação muito bem planejada. A equipe que está entrando nesse condomínio de alto luxo é do primeiro batalhão de Polícia Militar, o Pelotor de Fatulamento Tático, muito bem estruturado e treinado pelo capitão Escarante. Nós aprendemos junto com a equipe do Paraná um fuzil, farta munição, entorpecente, um revólver e lá no Paraná um masculino entrou em confronto com a Rony, que é a equipe de elite da Polícia Militar do Paraná e infelizmente acabou entrando em óbito. Então teve um óbito nessa operação lá no Paraná? Como esses criminosos realmente são de alta periculosidade, eles acabam se preparando para confrontos com outras facções criminosas e também com a Polícia Militar. Então, numa das entradas, como foi o exemplo da entrada aqui nos condomínios de alto padrão, de luxo aqui na nossa região, aconteceu também lá no Paraná. E lá um dos criminosos, portando uma arma, tentou enfrentar a guarnição da Rony e infelizmente acabou entrando em óbito. Coronel, você explicou para a gente que é uma organização criminosa que fazia o tráfico de drogas em Curitiba, no Paraná. E eles residiam em alguns líderes aqui em Santa Catarina. Eles também praticavam o tráfico de drogas aqui em Santa Catarina? O objetivo deles aqui era ter um local seguro em que eles pudessem articular ações da facção criminosa. Então eles saíam do foco da prática ilícita no Paraná para fazer o trabalho de articulação macro da criminalidade. Então aqui era um esconderijo para eles utilizarem os bens adquiridos através do tráfico de drogas. Por exemplo, a compra de imóveis, a compra de veículos também de alto padrão. Então eles viviam como se fossem empresários aqui na nossa região. E com esse trabalho integrado, a gente acabou cessando essa conexão Balneiro-Camburu, Itapema, Itajaí com a região de Curitiba, que era o foco principal. Havia uma praça, a Praça Enoque. Então por isso que foi conceituada a operação de Enoque, porque o tráfico de drogas, o principal deles, o ponto base da facção criminosa, iniciou nessa praça. Então filmagens, a equipe do Paraná não se sentiu satisfeita em prender apenas os pequenos traficantes. Eles acabaram identificando quem eram os fornecedores e principalmente quem eram os líderes dessa facção que atuava na conexão Santa Catarina-Paraná. Isso é um trabalho invejável, eles estão de parabéns e a gente se sentiu feliz de poder compartilhar essa informação e principalmente ontem, às 5 da manhã, as equipes se reuniram aqui na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar, onde nós estartamos a operação e 6 horas, junto com a equipe do Paraná, nós iniciamos no campo, no campo de batalha, essa operação muito importante. E todos os criminosos foram presos ou ficou algum foragido? Aqui na nossa região havia informações dos dois principais líderes ocuparem espaços aqui em condomínios de alto padrão. Apenas um deles foi encontrado e o segundo foi encontrado no Paraná. Então como as equipes estavam em dúvida ainda onde estava o paradeiro desses dois principais líderes, ele vinha, um deles vinha frequentemente aqui a Itapema, permanecia um tempo no condomínio de alto padrão e retornava para Curitiba para ter contato com os demais integrantes das facções. O outro, ele foi preso enquanto dormia na Praia Brava, junto com a sua esposa e mais um com parça. Então foi uma operação muito bem estruturada e a Polícia Militar de Santa Catarina sendo satisfeita de ter compartilhado informações com a inteligência do Paraná. Sobre a Operação Enoque ainda, as investigações continuam? Tem algum tipo de investigação ainda? Agora com a apreensão, nós cumprimos 37 mandados de busca e apreensão. E qual é o grande objetivo da busca e apreensão? Aprender celulares, objetos, documentos que possam ainda fundamentar ainda mais a formação de quadrilhas e de onde eram comprados os entorpecentes. Então nós temos as lideranças dessa facção que foram presas. Agora a gente vai identificar as outras ramificações dessa facção criminosa e também de onde eles compravam esse material. Provavelmente não era no Brasil. Nós temos, era um tráfico de drogas envolvendo vários tipos de entorpecentes. Dentre eles, crack, maconha e cocaína. Então nós sabemos que a cocaína vem de outros países. Então com a apreensão desses celulares, de vários objetos, agora a gente vai conseguir entender melhor a dinâmica do que acontecia. Aliado a isso, muitos bens serão apreendidos. Relógios caros, veículos de alto padrão, apartamentos, isso tudo a Polícia Militar vai colocar à disposição da Justiça para que ocorra o perdimento e a restituição ao Estado por todos os crimes que eles cometeram. Coronel, voltando para o assunto Itapema, né? A gente vê que ultimamente tem acontecido algumas operações grandes de combate ao tráfico de drogas e muitos dos criminosos optam por Itapema para residir ou para vir passar férias, ostentar o dinheiro do tráfico. O senhor acha que Itapema está sendo um alvo desses criminosos? Isso acontece nos três maiores municípios aqui da nossa região. Acontece em Balneira Tamburiu, acontece em Itajaí, principalmente na Praia Brava, e acontece em Itapema. Cabe às forças policiais, e esse é um dos motivos que nós estamos fortalecendo a inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar. Trouxemos um oficial para ficar exclusivamente na inteligência, para ele entender essa dinâmica do que acontece. Muitos criminosos cometem delitos em outras regiões e vêm realmente usufruir desses bens de veículos luxuosos, de apartamentos de alto padrão, se passando por empresários. Então, cabe às nossas forças continuar identificando esses criminosos, responsabilizando pelo crime. E o mais importante é que a gente possa desestimular outros jovens a entrarem no mundo do crime para que eles observem que o crime não compensa. E essa vida de luxo que esses criminosos estavam passando, ela é efêmera. E a partir de agora, eles vão estar atrás das grades, das expulsões da justiça, para que a lei seja cumprida de uma forma muito rigorosa. É o que eles precisam nesse momento. Então, é uma importante operação para a Polícia Militar aqui da região, né? É muito importante. A inteligência policial, compartilhando a inteligência com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o GAECO, que é muito atuante também em todos os estados da federação. A Polícia Federal pode compartilhar a receita. Então, essa ação em multientidades, dando as mãos e agindo de maneira integrada, quem vai perder com essa nossa proximidade serão os criminosos. E nós pretendemos avançar muito nos próximos meses aqui na região. Então, esse primeiro mês agora, nós já tivemos algumas apreensões grandes de entorpecentes. Então, eu estou completando hoje exatamente um mês no comando do 12º Batalhão, com o fortalecimento da nossa inteligência. Nós já prendemos armas, entorpecentes, prendemos criminosos. Agora, essa facção criminosa importante, que a gente acabou quebrando o laço dele com a nossa região. E a gente vai avançar muito. Pode ter certeza que nas próximas semanas nós teremos ainda mais apreensões de armas, drogas e responsabilização dos criminosos. Coronel, parabéns pelo bom trabalho à frente do comando da Polícia Militar aqui na região. E a gente agradece seus esclarecimentos e agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Obrigado por dar esse espaço à Polícia Militar, ao 12º Batalhão de Polícia Militar, para que a gente possa sempre estar compartilhando as nossas boas ações, as nossas boas práticas. E essa é uma delas. A integração entre inteligência, a nossa força tática, que seria o nosso pelotão de patrulhamento, a nossa ROCAM, o CANIL, as rádios patrulha. Então, a Polícia Militar tem um braço muito longo para fazer o bem à comunidade. Mas também nós temos um braço muito forte contra os criminosos que vêm atuando e escolham o nosso território para o cometimento ou para se esconder. E aqui não deve ser um local, um porto seguro para essas pessoas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e me coloco sempre à disposição. Obrigada e boa tarde.